Só quem tá feliz, joga a mão em cima, joga a mão em cima aí, irmã! Uma, 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 uma! Coração, nem ouvi o que eu falei Prometi não amar ninguém, falhei A conta do sorriso, do leitor, do camelo grande, corval, violão Calvada me entregou de jeito, me laçou com o seu livro Será que é amor? Logo em cima e cantar em você Pra ver a luz de liberar Me derrubou o cavalo Na cama me levou você Continuou o vaqueiro dessa vida louca e perdeu o seu quarto Pra ver a luz de liberar Me derrubou o cavalo Na cama me levou pro céu Continuou o vaqueiro dessa vida louca e perdeu o seu quarto A conta do sorriso, do leitor, do cabelo grande, corval, violão Com o malvado me entregou de jeito, me laçou com o seu pedido Será que é amor? Com o malvado me entregou de jeito, me laçou com o seu beijo Tu me derrubou do cavalo, da cama me levou pra o céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Martins Cidês, o estourado dos paredões Só quem tá feliz, joga a mão em cima Você sabe que eu sou seu amor Chega mais pra perto, vem, vem Você sabe que eu sou seu amor Você sabe, você sabe, você sabe E chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Só quem tá feliz, joga a mão em cima Você sabe que eu sou seu amor Você sabe, você sabe, você sabe E fica comigo, vem, fica comigo Garota, vem com a vara, meu reineiro Só que o meu corpo tô fervendo Deixa eu falar besteira com o meu oído Deixa eu te mostrar que não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito E mais nada Você me informa, você é pecador Agora me ferrei, o amor me pegou E aí, e aí? Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem E aí, 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 e aí Deixa eu falar besteiras do ouvido Não serve que você sempre foda de mim Deixa eu te mostrar que não sou tão ruim Teu andando a mão guardado no meu peito Eu sempre te informo a ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, vem, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Vem, mamãe, vem Alvo da música Vem mamãe, vem Tô aqui pensando em alguém Será que esse alguém está pensando em mim? Um lado dói, o outro chora Um sinto e falta, o outro imploro Ex, já passou a vez Dessa relação só tem dois homens A melhor coisa do mundo é o coração vagabundo Quem engana todo mundo, mas o meu é bobo Somos dois idiotas que não estão juntos Porque sofre um curtido, sofre por outro Eu sofre um curtido, sofre um Alô Daniel, alô Daniel, alô Daniel A melhor coisa do mundo é o coração vagabundo Quem engana todo mundo, mas o meu é bobo Somos dois idiotas que não estão juntos Porque sofre um curtido, sofre por outro A melhor coisa do mundo é o coração vagabundo Quem engana todo mundo, mas o meu é bobo Somos dois idiotas que não estão juntos Porque sofre um curtido, sofre por outro Que sofre um curtido, sofre por outro Inscreva-se no canal Martins e Neves Vamos lá mais um humor Todos os cachorros dos záqueros descarados, véi Humor Vai Natanzinho Ela quis se envolver comigo, mesmo sabendo que eu sou filho Mesmo sabendo que eu não quero nada E aí, 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 ela tá vendo a cara Vai Natanzinho Depois se ela não vou lançar mais de cima Ela lavou no setor da pica com a latenzinha O saca de cima É que ela gosta dos cachorros do záqueros descarados Ela não senta, senta, senta Ela não senta, senta Ela não senta, senta Ela não senta, senta, senta Ela não senta, senta É que ela gosta dos cachorros do záqueros descarados Ela não senta, mas senta, eu não tchau, tchau, tchau Ela gosta dos cachorros, do vaqueiro, dos carros Ela não senta, 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 tchau, 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 tchau Vem, 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 vai lá pegar No vaqueiro sangue, ela dá prazinho Vem, 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 vem Bota a pegada aí, velho E o que é nessa, assim? Ela disse, porque fui, quem sei saber Que eu sou perigo, quem sei saber Que gosta de se iludir depois que ela provou Não sai mais em cima de mim Não sai mais não Ela é, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Não sai mais em cima de mim Agora, 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 agora E o que? Que elas gostam dos cachorros, do vaqueiro, descarada, ela não senta, tchau Eu não tchau É que ela gosta dos cachorros, dos homens, eu descarada, ela não senta, senta, senta Eu do tchá, tchá, tchá É que elas gostam dos cachorros Dos aquelos, dos caras dela No centro, vai sentir eu no palco É que ela gosta dos cachorros Dos ovinhos, dos caras dela No centro, do centro Eu do tchá, tchá, tchá Olha a pegada do vaque Na origem da mulher Ela disse em que eu ia no dia Bota a pegada, a cabeça de batalha Tomei no navio, tomei no navio Meu perfeito! Como a belê, o rolar Tem de valer É que ela disse Ela disse pra ler Ela gosta, ela gosta Vamos lá de um bom, velho Então na noite é Ação O povo desenvolveu capaz de acabar Está ajudinhando de mim Você tem mais coisa sozinha A gente tá perdido em casa E eu tô sem saber o que fazer Se quer me perder Só quem tá feliz, joga em cima e canta aí Fala na minha cara, boa cara, boa cara Fica lá com você, tio, se nós não metem Confessa que não tem amor 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 Olha a pegada do ranqueiro e do ralas, amor E toda noite é assim No copo de cerveja Mas que a cabeça está ajudinhando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa A nossa planta parada E eu tô sem saber o que fazer Você quer me perder O que seu coração tem a dizer Eu quero ouvir O que seu coração tem a dizer Que o quê? Que a cabeça está ajudinhando de mim Quem cala? Que a cabeça está ajudinhando de mim Não tem amor Não tem amor Não tem amor E fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a malha Quem cala com você, tio, se nós não metem Confessa que não tem amor 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 Martins Cedeas O estourado dos paredões Mande um sinal, mulher Vai, minha mãe Vem, Luinha Vem, Luinha Vem, 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 Vem Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume Vem, 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 Vem Eu quero um monitor Eu penso que é você Mas vejo que ainda anda e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal, dá um sinal, abre Vem, 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 Vem E manda um sinal pra de mim tá bem Vem acordar, na vida do fábio O anão sabe, em mensagem no Facebook Tem alguém que tem ele social Lá fora da fase, vem eu E você vem aí, praia moda o velho, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar E gui um décimo aí, desse rodão eu vou Só quem tá feliz, solta a voz e canta, vai cacibir Não, é que não tem saber Pra mim tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Tem qualquer rede social Manda um sinal pra dizer pra mim E acorda, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Tem qualquer rede social Ave Maria, ave Maria Você não mata o fogo, é de luz Segura a flor Só quem tá feliz e solteiro na gritão aí, por favor, meu povo de cacibir Depois que você chegou Meu coração caiu, meu coração caiu, meu coração caiu, eu acho que esse amor não vai se acabar, mas vai ser eu e você Vivendo isso Vivendo isso, o nosso sonho de amor não vai se acabar, eu e você Vivendo isso, o nosso sonho de amor não vai se acabar, e quando a vez em chegar eu vou estar ali E o nosso amor eu vou cuidar, me dedicará E o meu amor eu vou te amar, juro pra sempre eu vou te amar E o meu amor eu vou te amar, juro pra sempre eu vou te amar E ver o resto dessa vida contigo, separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar, eu vou te amar Depois que você chegou, meu coração tá em paz Eu acho que esse amor não vai se acabar, mas vai ser eu e você Vivendo isso, o nosso sonho de amor tão lindo Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor e ferido E quando a velha se chegar, ele está aqui E o nosso amor eu vou cuidar, me dedicará E o meu amor eu vou te amar, juro pra sempre eu vou te amar E o meu amor eu vou te amar, juro pra sempre eu vou te amar Te amar E ver o resto dessa vida contigo, separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar, eu vou te amar Eu vou te amar Eu já perdi as contas que aceitem suas desculpas Pra na primeira chance Você perdeu minha violência, cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu acho que o meu amor eu vou te amar, você vai passar na água quando eu começar Vou botar pra fuder nesse coração teu Se não suportar, me ver, beber, me ver, beijar É no celular porque só vai daí Só vai, 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 só vai da eu Vou botar pra fuder nesse coração teu Eu já perdi as notas, já sei que só desculpas Lá na primeira chance serra Você perdeu minha audiência, cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu acho melhor Tá sem minhas quem sabe quando, vai Lugan, Lugan, Lugan Bota pra fuder nesse coração, vê E se não suportar, me ver, me ver, me ver, beijar Quero o celular porque só vai, 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 só vai E você vai passar, quando eu começar Bota pra fuder nesse coração, vê, só vai, 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 Barreira para o sol, barreira para o sol Siga no Instagram, arroba Martins Cidês Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Respevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão E o gol, e o gol, e o gol? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Te mandei e vou dar a ver, tudo que ia voltar E você voltou no ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós E você vai sentir falta de mim Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais eu toquei Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chama, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Martins Cidês, o estourado dos paredões Olha onde que a gente chegou No lugar todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou Se tudo tem seu tempo, nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, pro que deve ser Hoje eu sou teu feliz Pode se me cantar e Eu e você, sem você E querer amor pra vida inteira Eu te amo Eu te amo E minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Deixa baixinho, deixa baixinho, vai Eu e você Eu e você Já tava escrito Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu e você Eu e você Já tava escrito Eu e você 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 Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A muda de beijo te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Eu já me decidi, tu só foi pra mim E acabou, e acabou Não adianta correr atrás Só eu que não quero mais Acabou Acabou Eu já me decidi, tu só foi ruim pra mim E acabou, e acabou Vai, Daniel Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe Que nos mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto e o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe E me mandei pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto e o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar Tem coisas que se apresentam e tem coisas que se apresentam Tem coisas que se apresentam É verdade Mas tudo isso nós cerramos de palmar Os meus estudos não me fez lagar a cela É bom sim, doutor, mas sem vaqueiro é muito mais E de semana eu tô no meio da raquejada Eu disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder Tá do jeito gelada Tem um escarna assada E o bom da vaquejada É o raqueiro desvotar E de semana eu tô no meio da raquejada Eu disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder Tá do jeito gelada Tem um escarna assada E o bom da vaquejada Os dois se vão desvotar Tem coisas que se apresentam Tem coisas que se apresentam Mas tudo isso nós cerramos de palmar Os meus estudos não me fez lagar a cela É bom sim, doutor, mas sem vaqueiro é muito mais E de semana eu tô no meio da raquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder Tá do jeito gelada Tem um escarna assada E o bom da vaquejada É o raqueiro desvotar E de semana eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder Tá do jeito gelada Tem um escarna assada E o bom da vaquejada É o raqueiro desvotar Inscreva-se no canal Matins e Deus Olha quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu naquela sedada Aí eu vinciei Olha quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu naquela sedada Aí eu vinciei Maquera testada, diferenciada Ela capricha na sedada Capricha na sedada O vaqueiro testada, diferenciada Ela capricha na sedada E vaqueiro testada, diferenciada Ela capricha na sedada Capricha na sedada O vaqueiro atestado é diferenciado, ela capricha na sentada, capricha na sentada Olha a pegada do vaqueiro, bota a pegada e vem sumindo Olha quem disse que o vaqueiro não ama, e mais pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, aí eu me siguei Olha quem disse que o vaqueiro não ama, e mais pra ele eu me entreguei Quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, aí eu me siguei O vaqueiro atestado é diferenciado, ela capricha na sentada, capricha na sentada O vaqueiro atestado é diferenciado, ela capricha na sentada, capricha na sentada Ua, 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 ui A filha me ligando, amor Mas sempre procurar, sempre ouvir desculpas Uba, uba, ua, 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 ua É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo, eu me derreto todo Quero ir no teu beijo e quero ir no teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara O meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que te ver É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Pois eu aqui quebro a cara de novo Meu coração que viveu guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Mas te vejo Meu coração que viveu guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me derreto Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar Vergonha na cara Mas vocês estão toda vez Eu te vejo Já desiste, mulher Tá triste, já desiste, eu falei E que eu ia Eita música boa no fim O bom Capricionzinho da bricha Sucesso, Fabinho Testar Ligue no livro É simbola, moça Eu falei Eu levando a família Pantera, viu Olha a figura do rosa Vai lá, meu malato, velho Viva, lindo Lógico que eu vou Diz que eu vou Taca nessa noca dentro do pôr Me enxergo que esse pôr Vou te amassar dentro do pôr Mas ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa noca dentro do Dentro do Me enxergo que esse pôr Vou te amassar dentro do Quando eu vi aqui nesse colachô Olha como o jogo virou E vem me encorando em casa Mas ela só tem ninguém Hoje eu tô em Garcilias E eu gosto desse lugar Me enxergo que esse pôr Vou te amassar dentro do pôr Mas ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa noca dentro do pôr Me enxergo que esse pôr Vou te amassar dentro do pôr Sério, sério Com a galera igual Oi Com a galera igual Um abraço, hein Um abraço, hein Um abraço, um abraço Um abraço Cris gulachão Olha como o Jogo riu Tem ele falando em casa, mas ela só quer O Jogo está se perguntando Por que a vida é assim Segura a bruxadinha aí Por que ela esquece tá pra mim E a coisa, hein Eu vou atacar nessa nova De tudo E enxergo com esse foco Vou te amassar de tudo Mas ela quer sentar pra mim E enxergo com o Jogo riu Vão atacar nessa nova De tudo E enxergo com esse foco Vou te amassar de tudo E enxergo com esse foco Siga no Instagram Arroba Martins Cedês Cê quebrou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço Te amado tanto foi o meu Erro foi o meu E mentira Com seu amor Falso e caro Pensei que era um sonho Mas era real Pensei desculpando Falou coisa sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Na promessa de amor Você me falou Me chamava tanto E foi se afastando E o que? Foi você que brincou de amor E agora desiludido O que é que eu faço? Te amado tanto foi o meu Erro foi o meu Fracasso Tô cansado E mentira Com seu amor Não posso ficar Você que brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Te amado tanto foi o meu O erro foi o meu Fracasso Tô cansado E mentira Com seu amor Falso e caro Vai, Jãozinho, safado